O que você restriza? Um retoque total E o outro é uma missão E o outro é uma missão Agora não tem jeito Viu, esperando em mãos E lá tem cada um, mas tem você Com mim Eu quero você 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 É isso que o mundo é mais tarde que o céu E não te desagradar, não te desagradar E não sou sucesso, não pode levar E só não te levar, não te levar Música Obrigada.